Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou aqui pessoal para gravar mais um videozinho, tá pessoal? Vou fazer aqui um estrogonofezinho, bem simples, tá pessoal? Mas feito com amor e carinho, né? Então é isso aí meus amores, tudo bem com vocês, né? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Então tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou começar, gente, pra não ficar muito longo o vídeo, tá? Então é isso aí meus amores, já volto. Pessoal, eu tenho aqui essa panela, tá? Eu vou colocar aqui, pessoal, meia cebola cortadinha, tá? Aqui, pra não folgar. Pessoal, aqui eu tenho dois dentinhos de alho cortadinho. Eu gosto daquele triturado, mas eu tô sem ele. Aí cortei esse aqui mesmo, tá? Pessoal, aqui eu tenho 50ml de óleo. Pode ser de azeite, se você tiver, tá? Aqui eu tenho um chá cezinho daquele tempero pronto. Vou colocar aqui, tem que dar um gosto muito bom. Gente, aqui eu tenho duas folhinhas de louro, tenho cuminho e tenho um pouquinho de orégamo. Então eu vou misturar isso aqui e vou colocar também. Pessoal, aqui eu tenho uma colherinha de chá, daquelas pequenininhas, de sal. Não vou colocar muito sal porque já tem sal. Pessoal, aqui eu tenho uma colher de margarina. Se você quiser, pode ser uma triga também, tá? Não tem problema. Aqui, pessoal, eu tenho uma colher de extrato de tomate. Duas, são três colheres de extrato de tomate, tá? Gente, vou colocar isso aqui na pia. Pessoal, vou levar esse ingrediente aqui para o fogo, para ele dar uma refogadazinha, tá? E depois eu venho, aqui eu tenho um peito de frango, tá? Tenho um quilo de peito de frango. Ele tá cortado assim, os tubinhos. Eu dei uma fervura nele primeiro. E agora eu vou refogar ele, tá, pessoal? Aí eu já volto. Pessoal, eu já dei uma refogada, tá? Aqui nesses temperos. Todos esses temperos aqui, como vocês estão vendo. Tá vendo, pessoal? Agora eu vou colocar aqui esse peito de frango aqui, tá? E vou levar ele para o fogo. Para ele refogar também. E todos esses temperos aqui, pessoal, incorporar nele aqui, tá? E tomar todo esse tempero aqui. Aí ele fica uma delícia, gente. Faça nas suas casas. E vocês vão amar. Mas faça mesmo, gente. Tá? Você pode fazer. E você não vai se arrepender. Fica uma delícia. Tá vendo, gente? Olha como fica. Aí eu vou levar para refogar novamente. E já volto. Pronto. Voltei. Olha aí. Já refoguei. Tá? Todo o peito. Agora, pessoal. Eu tenho aqui duas caixinhas de creme de leite. Vou colocar aqui, tá? E vou levar para o fogo. Para ele ir cozinhando aos pouquinhos, tá? Se for necessário, eu coloco mais um pouquinho de água. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar a vocês. Tá? Pessoal, olha que delícia. Vou baixar aqui mais para vocês verem. Né? Olha. Como ele está. Tá vendo? Uma delícia, pessoal. Vou colocar aqui, olha. Olha que maravilha. Tá vendo? Uma delícia. Vou colocar aqui nesse recipiente. Tá? Aqui, pessoal. Aqui está o nosso estrogonófono. Tá? Nosso almoço. As crianças amam. Pense. Vou ter uma folhinha de louro, gente. Aí fica uma delícia. Depois. Tá vendo? Tá um cheiro, pessoal. Tá um cheiro. Olha. Que delícia. Tá vendo? Uma maravilha, gente. Para você almoçar com a sua família. Coloquei uma folhinha de louro. Muito simples. Fácil de fazer, gente. Faça em suas casas que vocês vão amar, tá? Vou levantar aqui um pouquinho. E já volto, tá? Aqui também tem uma panelinha de arroz. Uma delícia. Arrozinho carioca, né? Que fica uma maravilha. Vou tirar aqui um pouquinho de arroz. Para vocês verem, tá? Bem soltinho. Olha. Uma delícia o arroz. Bem soltinho, né? Tem gente que gosta de um arrozinho mais... Tiradinho. Eu não tenho isso comigo, não, tá, gente? Tanto faz. Ele tá ligado, quando tá soltinho. Aqui vou colocar um pouquinho do estrogonovo. Se você quiser cortar em tubinho, você pode, tá? Olha, que maravilha, gente. Vou pegar aqui o garfinho. Olha, gente. É uma delícia. Muito simples. Simples mesmo. Você coloca aqui o que você quiser, tá? Se você quiser colocar palmito, se você quiser colocar azitona, o que você quiser. Mas aqui, gente, olha. Uma delícia. Uma delícia. Vou dar uma sobradinha, porque tá quente aqui. Tá? Uma maravilha, pessoal. Baixa mais aqui pra você. Tá vendo? Uma comidinha simples. Aí você pega a batata palha, tá? Coloca. É que eu estou sem batata palha. Mas as crianças amam, gente. Tá muito gostoso. Eu coloquei duas caixinhas de creme de leite, tá? Uma delícia, gente. Uma delícia. Convido vocês, meus amores. Pessoal. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Simples e fácil de fazer. E rápido, gente. Obrigada, meus amores. Pessoal. Vou ficando por aqui. Tá? Desejando a vocês uma tarde e domingo abençoado. Na paz do nosso Deus. Né? No controle de Deus. Porque se Deus estiver no controle, tudo dá certo. Né, meus amores? Sem Deus, nada podemos fazer. Mas com Deus, tudo podemos. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem é que nos fortalece, pessoal? É Jesus, né? Nosso Deus. Pessoal, não esqueçam de deixar aí um likezinho, tá, gente? Um joinha, tá? Ative o sininho se você ainda não é inscrito. E deixa um likezinho aí, gente, tá? Se inscreva se você não é inscrito ainda. Tá, meus amores? Eu quero agradecer primeiramente a Deus e segundo a vocês. que assistam os meus vídeos. Obrigada, pessoal. Amo vocês de coração, tá? Eu não conheço cada um de vocês, mas o Senhor Deus conhece. Tá, gente? Então, muito obrigada por vocês assistirem os meus vídeos. Obrigada, gente. Obrigada de coração. E creio que eu vou conseguir em nome de Jesus Cristo. Tá? Vou conseguir os meus objetivos. Vou conseguir os meus sonhos. E você também vai conseguir sempre. Tá? Porque Deus, ele não mudou. Ele permanece mesmo. Ele ainda realiza sonhos, né? Então, meus amores, tudo muito simples, mas feito com muito amor e carinho. Tá? Convido vocês mais uma vez. Hum. Uma delícia. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Beijo. E não esqueça de deixar o seu joinha, o seu likezinho, tá? Ativar o sininho. Se inscrever se você ainda não é inscrito. Fica com Deus. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.